E o giro PUC Aberta 2013 está de volta. Eu vou conversar agora ao vivo com a Gabi Camargos, que está lá nos estandes da PUC Aberta. Gabi, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você de casa que acompanha a programação da PUC TV. Eu estou na 15ª edição do PUC Aberta, a feira dos cursos de graduação da PUC Minas, que acontece no campus Coração Eucarístico. Como vocês podem ver, a movimentação por aqui é grande. A estimativa dos organizadores é que de hoje a sexta-feira, cerca de 8 mil pessoas passem por aqui para conhecer os mais de 50 cursos de graduação oferecidos pela universidade. A grande novidade deste ano é a interação pelas redes sociais. Por meio do Facebook e Instagram, os interessados poderão interagir com a equipe organizadora, acompanhar as visitas dos monitores da PUC Minas às escolas, além de fazer postagens da sua visão sobre o evento. Fique ligado na programação da PUC TV. A qualquer momento estaremos de volta com outras informações. Gabriela Camargos, PUC Aberta 2013. É com você, Tiago. É isso aí, Gabi. Muito obrigado. E você que está em casa, continue ligado na nossa programação, que tem mais giro especial PUC Aberta durante todo o dia, acompanhando tudo o que acontece na PUC Aberta 2013. Daqui a pouco eu volto e você me espera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!